Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, nós vamos refletir nesse primeiro período da manhã, nesse período da manhã e no primeiro período da tarde sobre o método reflexivo consciencial aplicado ao estudo da doutrina espírita. Antes de entrar no método propriamente dito, vamos fazer uma reflexão de uma mensagem conhecida de todos para introduzir o nosso, as nossas reflexões. É a mensagem do Espírito de Verdade em o Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 6, item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a minha, trazer-vos a verdade de participar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparço no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado, crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do alentúmulo que julgaves o nada, vozes os clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, cede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. É com a mensagem do Espírito de Verdade que gostaríamos de começar esta exposição. É uma mensagem belíssima, todos a conhecemos, dispensa comentários. O Espírito de Verdade nos recomenda o amor. O amor é o primeiro ensinamento. A instrução, o segundo ensinamento. A proposta que faremos na manhã de hoje, no início da tarde, nós temos trabalhado aqui na nossa federativa há cerca de 12 anos. Nós estamos trabalhando com essa proposta, que é uma contribuição singela para o movimento espírita. Não temos pretensão de que seja a única proposta, nem a melhor proposta ou coisa parecida. Mas uma contribuição para o movimento espírita, para que nós possamos verdadeiramente seguir os ensinamentos do Espírito de Verdade. Porque, unindo o amor à instrução, nós trabalharemos a educação do Espírito imortal. Todos nós somos Espíritos viajores do tempo. Tivemos um início, não teremos um fim, por isso somos imortais. Muitas vezes nós dizemos Espírito eterno, eterno só Deus. Eternidade dá a impressão que nós não fomos criados um dia. Eterno a partir do momento, numa acepção da palavra de eternidade a partir do momento que fomos criados, aí sim. Mas imortal é a palavra mais adequada, porque uma vez criado no princípio inteligente, como nos diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, nós vamos seguir a trajetória até o anjo, que começou pelo átomo, como dizem os benfeitores. Então, a grande proposta do Espírito de Verdade é a educação do Espírito imortal, que Kardec bem denominou de evolução intelecto-moral. Não basta o intelecto, é necessário a moral. Por isso, o amor vem em primeiro plano, a instrução em segundo plano. Sempre o amor em primeiro plano, porque somente com o amor é que vai haver a educação do Espírito para uma evolução intelecto-moral, em que o Espírito toma consciência das leis divinas da sua consciência para desenvolver as virtudes cristãs em si. Todas as virtudes cristãs advêm da virtude maior, que é o amor. Por isso, a síntese, amor. Amor mais instrução, para que geremos o desenvolvimento, a evolução intelecto-moral do ser. Então, essa proposta é a proposta que temos desenvolvido e, cada vez mais, ela vai se materializando de forma escrita, de forma mais sistematizada. Mas temos trabalhado aqui, na nossa federativa, essa proposta há cerca de 12 anos. Estamos escrevendo o livro, que é o Método Reflexivo Consciencial no Centro Espírita. Hoje, nós vamos nos ater ao estudo, ao método reflexivo consciencial aplicado ao estudo da doutrina espírita. Mas ele é um método para ser utilizado em todas as atividades do Centro Espírita, se assim o quisermos. Como nós falamos, é uma contribuição singela com o movimento, sem maiores pretensões. Ele é um método desenvolvido no âmbito do Projeto Espiritizar da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que tem como base as leis divinas naturais. No livro Momentos de Harmonia, Mensagens, Projetos Iluminativos, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, A mentora Joana de Ângeles faz uma proposta, que implementemos projetos iluminativos. Vejamos um pequeno trecho da mensagem. Ciência experimental, por sua vez, o Espiritismo faculta a contribuição das diversas ciências que se associam para a grande realização do ser imortal. A fim de dar prosseguimento ao elevado mistério de libertar o homem das suas paixões primitivas, fazem-se necessários projetos iluminativos que atualizem os conceitos imortalistas em face da extraordinária contribuição das doutrinas científicas contemporâneas. Aqui nós temos um pequeno trecho dessa mensagem, que é de uma significação muito grande. Na mensagem de projetos iluminativos, que nós já estudamos inteira, está publicada no livro Como Implementar Projetos Iluminativos, A mentora Joana de Ângeles faz uma série de considerações acerca do que significa um projeto iluminativo. Entendemos que um projeto iluminativo é um projeto em sintonia com a proposta maior, que é a do Cristo, que o Carlos Campetti bem colocou na sua exposição, que é a proposta da regeneração do planeta Terra. Uma proposta coletiva em todas as áreas do conhecimento, do conhecimento humano, para que nós tenhamos um planeta regenerado. Essa é a proposta de Jesus no grande projeto iluminativo para a iluminação do planeta inteiro. É claro que para que esse grande projeto iluminativo seja realizado, é imprescindível que as instituições também se iluminem. E Joana de Ângeles, na mensagem de projetos iluminativos, ela aborda o movimento espírita. E ela conclama o movimento espírita a criar projetos iluminativos, para que, a partir desses projetos iluminativos, nós possamos refletir verdadeiramente a doutrina espírita em nossas instituições. E, com base nisso, a Federação do Estado de Mato Grosso desenvolveu o projeto Espiritizar, que vai para 15 anos de existência. A base para um projeto iluminativo são as leis divinas, que estão na consciência de cada espírito. Somos convidados a investigar essas leis e praticá-las por meio das virtudes cristãs, conforme as referências claras que temos em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 614, 619, 621 e 627. Vamos estudá-las todas. Na 614, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Reflitamos o alcance desta questão. É uma das questões-tronco do Livro dos Espíritos, juntamente com outras, como a 621, a 115, porque nos dá diretrizes profundas para a nossa evolução intelecto-moral. Os benfeitores colocam muito claro que a lei divina, natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E nos convida a refletir para que usemos a lei de liberdade exercitando a virtude que faz com que nós usemos bem a lei de liberdade, que é o discernimento. Eles nos convidam a entender que é a lei divina natural que vai fazer com que nós tenhamos as indicações corretas entre o que devemos fazer ou deixar de fazer. Aqui há um parâmetro muito claro. O parâmetro para que nós possamos fazer escolhas conscienciais. As escolhas daquilo que nós podemos, mas não devemos, porque pela lei de liberdade tudo nos é lícito, conforme ensina o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém. Nós podemos, mas não devemos fazer. E outras coisas, e as coisas que nós podemos e devemos fazer. É o que eles colocam muito claro. Ela indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E todas as vezes que nós nos afastamos da lei, nós vamos ser infelizes. É a consequência do afastamento deliberado da lei, desse parâmetro. O parâmetro consciencial está na nossa consciência o que devemos fazer ou deixar de fazer. Na 619, Kardec pergunta, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Então, na 614, eles dizem que a lei divina é o parâmetro para que sejamos felizes. Como que nós podemos conhecer a lei divina? Vamos ver. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Aqui, os benfeitores lançam um novo parâmetro. se na 614, eles colocam que a lei divina é a única para a felicidade do homem e que nós só podemos ser felizes se a utilizarmos como parâmetro, aqui eles mostram como que nós vamos chegar a entender esse parâmetro. A investigação. O que é investigar as leis? investigar as leis é nós conhecermos como funcionam essas leis, como é a dinâmica de cada lei para que nós possamos, com base no conhecimento da dinâmica da lei, aplicá-la em nossas vidas. A essência do método reflexivo-consciencial é exatamente isso. aprendermos a investigar as leis divinas para que com base na investigação, no conhecimento de como funcionam as leis, nós possamos aplicá-las nos tornando homens de bens, homens e mulheres, genérico. Como eles colocam aqui, os homens de bem, os que se decide a investigá-las, se ainda não somos pessoas de bem, homens e mulheres, porque estamos em processo de evolução, é com a investigação das leis é que nós vamos nos tornar cada vez mais pessoas de bem. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as características do homem de bem são todas elencadas lá e só é possível investigando as leis. A essência do método reflexivo é como nós veremos quando falarmos dos pilares do método. Na 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta todos nós sabemos de cor, na consciência. agora, a 621a não é tão conhecida quanto a 621. Vamos vê-la. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Muito inteligente a pergunta de Kardec, como todas, é admirável a forma como ele fazia as perguntas profundas aos benfeitores. Porque sem uma pergunta profunda não teremos uma resposta equivalente. Uma pergunta medíocre gera respostas que podem até ser elevadas, mas ficam mais trabalhosas. Com base na reflexão, se a lei está na consciência, então, obviamente, se nós observarmos de uma forma simplista, para que revelar se ela já está na nossa consciência, se nós fomos criados já com as leis na consciência. Vejamos a resposta dos benfeitores, que é de uma significação muito grande. ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? O esquecimento deliberado e o desprezo às leis. quando nós enveredamos pelos caminhos que nós podemos, mas não devemos, conforme nos diz a questão 614, caminhos que nos enaltece o ego, que nos enche de prazer egoico, mas que vai gerar dor e sofrimento, nós estamos num processo de desprezo às leis que estão em nossos consciências. Então, a revelação que Jesus nos trouxe com as leis divinas sendo colocadas por todo evangelho, a começar da lei maior, lei de amor, justiça e caridade, que o tempo todo ele trabalhou essa lei maior, todas as demais provém da lei maior, a codificação espírita, onde os benfeitores espirituais utilizando da do apoio fundamental do codificador, nos trouxe também a revelação das leis de forma mais explícita aquilo que está implícito no evangelho de Jesus. para que todo esse manancial? Para que nós possamos investigar tudo isso. De nada adiantaria as revelações se não houver quem investigue. E onde nós vamos investigar? Dentro do centro espírita, principalmente nos estudos sistematizados. Em todas as áreas, como nós falamos, isso vai acontecer, mas no estudo é o ambiente que o centro espírita propicia para que nós investiguemos as leis, as leis divinas que estão exaradas no evangelho de Jesus, os evangélicos canônicos e nas obras básicas da doutrina espírita e nas complementares para que nós possamos relembrar as leis, para que nós possamos em vez de desprezar as leis, trazê-las vivas dentro de nós, trazê-las nas nossas vidas com amor profundo a essas leis, as leis divinas não existem para que nós admiremos, nossa, que beleza, como funciona bem, é para isso, mas sobretudo para que nós tragamos de uma forma muito intensa, viva em nossas vidas, é isso que vai ressignificar o desprezo às leis, a revelação nos relembra, como diz Kardec na pergunta, mas é sobretudo a investigação das leis, trabalhando para que elas estejam vivas, não na nossa memória, lei disso, lei daquilo, lei daquilo, outro, para falar para os outros, sobretudo a lei vivida, em nossos corações, para ressignificar o desprezo que ao longo do tempo nós fizemos com a lei divina, a lei que nos gera, que quando nós conectados com ela, gera a felicidade, então é algo de uma significação muito grande para todos nós. Agora vejamos a questão 627, na 627, Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual utilidade do ensino que os espíritos dão, terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, como nós estamos dizendo, Jesus foi o grande revelador da lei divina, como governador espiritual do nosso planeta, o espírito mais puro, o espírito mais evoluído que Deus nos colocou como modelo e guia, como está na 625, na 627, Kardec faz essa pergunta de uma inteligência sublime, se na 625, os benfeitores disseram que o espírito mais evoluído que já esteve na face da terra, que é o guia e modelo da humanidade é Jesus, então, para que os espíritos vieram no século 19 trazer uma série de mensagens? Dá para perceber a lucidez dessa pergunta? Então, para que que os espíritos superiores vieram orientados pelo espírito de verdade trazer algo que Jesus já tinha falado e que é amplamente conhecido pela humanidade, tem muito a ver com a questão 621a, o desprezo que nós colocamos as leis, agora vejamos a resposta, é de uma significação muito grande, Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegoria e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são as que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Vejamos a significação dessa resposta, especialmente que está grifada aqui em amarelo. Qual é o grande objetivo dos espíritos superiores ter-nos legado à doutrina espírita? Não foi um processo fortuito, é parte de um grande projeto iluminativo que Jesus planejou desde diante do nosso planeta existir fisicamente, desde o momento em que ele foi concebido e Emmanuel coloca em caminho da luz com muita propriedade. No módulo sobre a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, do estudo reflexivo, nós mostramos toda essa trajetória de Jesus para o planeta Terra. Então, há um grande planejamento. No século XIX, a humanidade já mais madura, Jesus promete enviar o Consolador, e o Consolador veio. Os espíritos superiores, em sintonia com o espírito de verdade, nos trouxeram a doutrina espírita. Qual é o grande objetivo? muito necessário é que aquelas leis, as leis que já estão contidas no evangelho, de forma simbólica, alegórica, sejam explicadas e desenvolvidas. Para quê? Para que todos possam praticá-las, porque, como eles dizem aqui, tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam. Essa resposta tem 160 anos. Se nós analisarmos o movimento espírita hoje, ela é atual ou ela serviu apenas no século XIX? O que vocês acham? Pelo que nós conhecemos do movimento espírita, ela é muito atual, ela é atualíssima, ela é de uma significação, porque é um grande compromisso consciencial que nós trazemos de investigar as leis. Na 619, os benfeitores falam da investigação das leis, e aqui eles falam que é o grande objetivo deles, espíritos superiores, com a humanidade terrestre, que nós aprendamos como as leis funcionam, elas sejam explicadas e desenvolvidas para que todos possamos compreendê-la e praticá-la e com isso sermos felizes. A continuidade da resposta, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpesas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância, e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Mas, claro, que isso é impossível. Dispensa comentário o restante da resposta, porque é muito significativo. O grande objetivo da doutrina espírita em nossas vidas o grande objetivo dos espíritos superiores nos terem legado à doutrina espírita é esse. Está aqui grifado. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus a sabor de suas paixões nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. É o grande objetivo da doutrina espírita em nossas vidas. esse. Desenvolvemos no âmbito do projeto espiritizar o método reflexivo consciencial com o objetivo de investigar as leis de forma a despertar a vontade de aplicação dos conceitos profundos ensinados pela doutrina espírita que se fundamenta nas próprias leis divinas presentes em nossas consciências. Como os benfeitores colocam na questão 627, na 619, eles falam da investigação e na 627 eles falam como fazer a investigação. As leis devem ser explicadas e desenvolvidas, explicadas para que as pessoas todas possam compreender e aplicar em suas vidas. Para isso é necessário método, porque se não houver método nós não conseguimos entender como funciona. A reflexão é uma ferramenta que temos para acessar as leis divinas. Há uma crença popularizada muito presente no movimento espírita de que para se lidar com as questões espirituais é preciso ser uma pessoa boa, inverter o seu processo, na verdade, para que alguém se torne uma pessoa que manifeste virtudes como a bondade, por exemplo, ela é convidada a realizar uma ação que é refletir sobre os postulados da doutrina espírita na própria vida, de modo a investigar o funcionamento das leis divinas para praticá-las por meio do exercício constante das virtudes. Somente assim a pessoa tornar-se gradualmente virtuosa. o grande compromisso consciencial que nós vimos lá na questão 614, conhecer as leis para que nós possamos praticá-las e sermos felizes com base nessa prática. Pratica-se as leis desenvolvendo as virtudes cristãs, as virtudes que nós já trazemos em latência nós mesmos da mesma forma que as leis para desenvolver ao longo do tempo. Sem esse esforço nós continuaremos tendo conhecimento espírita apenas para exportação e não para uso próprio como nos diz André Luiz aliás Alexandre no livro Missionários da Luz reportado por André Luiz. A implementação de projetos iluminativos com base no método reflexivo consciencial tende a produzir médios escritores expositores facilitadores de estudo evangelizadores atendentes fraternos etc em sintonia com os espíritos superiores que estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou conforme a resposta da questão 627 esse esforço tem como objetivo tornar o movimento cada vez mais espírita fiel ao projeto iluminativo de Jesus e as bases kardecianas agora nós vamos trabalhar os pilares do método reflexivo consciencial como nós falamos é uma proposta singela sem nenhuma pretensão de colocar esse método do imposto ao movimento espírita porque não existe imposição ao movimento espírita o que existe são propostas e que as pessoas que acharem interessante que contribuir a acreditarem que aquele método contribui contribui aplica-se é uma proposta como nós falamos que temos desenvolvido a nossa federativa já há 12 anos então já temos uma história temos todo um know-how em relação a esse método e ele não foi construído como um método teórico para depois ser aplicado na prática ele foi construído ao longo desses 12 anos ao longo desses 12 anos nós fomos entendendo a partir das questões que apresentamos o que significa investigação o que significa o desprezo às leis o que é o grande objetivo da doutrina espírita em nossas vidas e tudo mais fomos construindo na prática o método é muito interessante isso porque não foi um processo deliberado vamos criar um método para o movimento espírita não foi assim quem tem participado das nossas atividades desde o início foi percebendo que ao longo do tempo nós fomos até nos últimos dois anos que nós fomos construindo a redação do método como nós falamos vai sair oportunamente ainda este ano o método reflexivo consciencial no centro espírita aplicação desse método em todas as áreas do centro espírita esses pilares nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo também até entender que há uma estrutura do método e é o que nós vamos colocar agora com base na nossa experiência como uma contribuição para o movimento espírita o método reflexivo consciencial é baseado em quatro pilares todos eles com base nas questões de O Livro dos Espíritos que nós acabamos de refletir nós não tiramos nada da nossa mente tudo vem de inspiração claro dos benfeitores espirituais mas está contido nas questões que nós acabamos de refletir em outras questões como a 642 que nós estudamos quase que o tempo todo aqui na nossa federativa quando Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus e os benfeitores dizem que não que não basta não fazer o mal que somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem então são várias questões nós colocamos uma síntese das questões que nós nos baseamos para desenvolver o método reflexivo consciencial o primeiro pilar é o consciencial objetiva estimular diretamente a consciência convidando-nos a investigar as leis divinas nela presente para auxiliar o espírito imortal encarnado a se tornar um ser consciencial conforme os espíritos superiores ensinam na questão 619 de O Livro dos Espíritos então esse primeiro pilar ele é basilar de todo método o grande objetivo do método reflexivo consciencial é investigar as leis divinas é um método de investigação todo método de investigação é um método para que você adentre o conhecimento das leis ele está baseado na questão 619 que nós estudamos agora há pouco que é a maneira como nós vamos nos tornar pessoas de bem investigando as leis para praticá-las em nossas vidas por que que é basilar como Carlos disse na exposição dele nós estamos numa fase da humanidade que é fundamental despertar da consciência todos nós sem exceção estamos sendo convidados ao despertar da consciência quem está com a consciência ainda adormecida que está de uma certa forma anestesiada tem esse convite consciencial então o primeiro pilar que é o consciencial é com base na questão 619 nós investigarmos as leis para que nós nos tornemos seres conscienciais o ser consciencial é aquele que despertou a sua consciência para cumprir as leis e praticar as virtudes cristãs em nossas vidas não há outra alternativa do que essa para que sejamos felizes para que nós herdemos a terra conforme ensina Jesus os mansos e os pacíficos herdarão a terra somente pacificando o nosso coração aprofundando cada vez mais na consciência em vez de desprezar as leis trazer as leis vivas na nossa consciência trazê-las para dentro das nossas vidas então esse é o pilar consciencial esse pilar tem como objetivo estimular uma habitualidade de se utilizar as leis divinas em nossas vidas todas as atividades educativas nas instituições espíritas devem abordar as leis divinas tais como a lei de amor justiça e caridade lei de liberdade lei de responsabilidade lei de causa e efeito lei de misericórdia lei de sociedade lei de solidariedade lei do dever etc de modo prático para que não apenas as conheçamos teoricamente mas nos sintamos estimulados a praticá-las em nossas vidas então na 621a os benfeitores falam que o grande problema da humanidade ainda é o desprezo às leis o pilar consciencial é o pilar que nós vamos adentrar no sentido maior das leis para que nós possamos investigá-las e deixemos definitivamente de lado o desprezo às leis então conhecer como funciona então essa investigação tem um propósito o propósito nós vamos ver no quarto pilar mas ele começa nesse movimento de nos tornarmos seres conscienciais despertos com a consciência desperta eu quero me tornar um ser consciencial e se eu quero ninguém me impede superar definitivamente a preguiça moral a preguiça de não fazer esforços para conhecer as leis porque para conhecer as leis como Allan Kardec ensina nas obras básicas o espiritismo é a ciência do infinito e ciência do infinito não se conhece em dois anos de estudo uma vez por semana é como disse o Carlos é o estudo para a vida inteira todos os dias estudo profundo da doutrina espírita das leis de como elas funcionam sobretudo trazendo essas leis na prática para as nossas vidas esse é o pilar consciencial tornarmos definitivamente seres conscienciais o segundo pilar é o conhecimento com base no pensamento reflexivo consciencial objetivo a desenvolver a arte de refletir de modo que nos sintamos estimulados ao conhecimento da verdade libertadora ou seja as leis divinas pelo estudo reflexivo do evangelho de Jesus das obras kardecianas e complementares idôneas de modo que reflitamos sobre o significado dessas leis em nossas vidas para nos tornarmos seres conscienciais só há uma forma aprender a discernir os benfeitores colocam muito claro lá na questão 614 o discernimento essa virtude pouco exercitada ainda por muita gente mas somos convidados a aprender a discernir como que se aprende a discernir com reflexões fazendo reflexão então a reflexão é o método para nos tornarmos seres conscienciais por isso utilizamos o substantivo composto reflexivo consciencial nós só conseguimos nos tornar seres conscienciais com base em reflexões nós ainda não somos espíritos superiores os espíritos superiores estamos muito distantes disso os espíritos superiores já são seres conscienciais por quê? porque eles fizeram todo esse trabalho muito antes de nós para que nós possamos como diz Allan Kardec e o espírito de verdade nos recomenda amar os instruívos e nós vimos o desenvolvimento intelecto moral só é possível com base em reflexões então estimular a arte de refletir não não apenas ler o conteúdo não apenas estudar o conteúdo para saber cognitivamente o conteúdo sobretudo refletir sobre o conteúdo na própria vida esse é o grande objetivo deste pilar porque se nós não refletimos o conteúdo na nossa vida vai ficar teórico o processo se eu entender como funciona por exemplo a lei de liberdade ah é assim assim assado as perguntas do livro dos espíritos que fala da lei de liberdade são essas essas e aquelas aprendemos como funciona a lei de liberdade a partir daí é importante refletir isso na minha vida se eu não reflito isso na minha vida não crio um hábito porque o hábito de refletir é um hábito salutar a ser desenvolvida em nós a grande maioria das pessoas funcionam de maneira impulsiva ou de maneira em que a pessoa faz escolhas com medo de errar existem pessoas impulsivas que são aquelas que dizem assim eu nem penso para fazer as coisas só depois que dá errado que eu vou pensar por quê? porque não criaram o hábito de refletir a reflexão é uma é uma virtude que apoia a virtude do discernimento criar o hábito da reflexão há outras pessoas não agem ou agem como se estivessem amarradas porque tem muito medo de errar existe uma exigência de perfeição que faz com que a pessoa fique amarrada no medo de errar falta também reflexão seja na negligência seja na exigência de perfeição negligência do aperfeiçoamento ou exigência de perfeição falta reflexão então criar esse hábito é fundamental para que o espírito possa desenvolver-se intelecto moralmente criar o hábito de refletir tudo que se estuda na própria vida não na vida dos outros ah esse estudo está ótimo para fulano que pena que fulano não está aqui para ouvir esse estudo sempre trazer para dentro das nossas vidas por isso que o programa de estudo que nós vamos apresentar daqui a pouco aliás depois do almoço todo ele é focado nas leis em nossas vidas porque é o grande objetivo do método reflexivo consciencial nos tornarmos seres conscienciais desenvolvendo as leis em nossas vidas conhecendo-as e desenvolvendo-as em nossas vidas o terceiro pilar é estimular a prática das virtudes as reflexões devem sensibilizar e convidar as pessoas a uma compreensão lógica emocional sobre como as leis divinas funcionam em suas próprias consciências de modo que desenvolvam o amor maior a Deus e as suas leis para que elas sintam vontade de respeitá-las e vivenciá-las pelo desenvolvimento das virtudes cristãs em si mesmos esse pilar é imprescindível e fundamental todos os pilares é importante uma coisa que é muito importante o pilar os quatro pilares andam sempre juntos não são passos às vezes as pessoas pensam um passa depois do outro não são quatro pilares como pilares de uma mesa se tirar qualquer um deles a mesa fica capenga e cai o pilar do estímulo à prática das virtudes é consequência do primeiro e do segundo pilar como que eu vou me tornar um ser consciencial se eu não fizer esforços para desenvolver as virtudes cristãs em mim mesmo é pura teoria não se torna um ser consciencial com base em desejos se torna com uma prática efetiva sendo realizada dia a dia em nossas vidas por isso o segundo pilar é o hábito de refletir a arte de refletir o método auxilia as pessoas a criar essa habitualidade sempre que estivermos diante das leis quem tem desenvolvido tem feito esse trabalho conosco aqui já há muitos anos vai criando esse hábito natural de sempre trazer as leis divinas para dentro das próprias vidas tem um dilema para resolver as leis divinas estão ali presentes isso amoroso a gente vê com jovens aqui a gente acompanha muitos jovens da nossa federativa a gente vê jovens internalizando essas questões conscienciais jovens questionando um ou outro isso que você está falando é amoroso com você é justo com você é caridoso com você porque nós como nós trabalhamos a lei de amor justiça e caridade nós não teorizamos nós trabalhamos sempre trazendo para as nossas vidas para que a pessoa que está refletindo sobre a lei de amor justiça e caridade possa exercitar as três virtudes que fazem com que nós cumpramos essas leis não adianta a gente falar de cor da lei de amor justiça e caridade sem fazer exercícios amorosos conosco primeiro e com o próximo como consequência do exercício de amor a nós exercícios de justiça conosco e com o nosso próximo exercícios de caridade conosco e com o nosso próximo então exatamente esse o terceiro pilar as leis divinas muitas vezes a gente vê pessoas achando que as leis divinas elas são difíceis de serem aplicadas elas são assim ou assado às vezes algumas pessoas tem até uma visão punitiva das leis por exemplo lei de causa e efeito como uma lei punitiva não é uma lei punitiva uma lei puramente educativa para nos levar à felicidade agora como é que nós fazemos isso aprendendo a ver as leis não como empecilhos para nós gozarmos uma vida de qualquer jeito uma vida de prazer e sem responsabilidade é importante saber que existe uma lei de responsabilidade para que eu possa cultivar a virtude da responsabilidade eu sou livre para fazer escolhas agora se as minhas escolhas não forem feitas exercitando a virtude do discernimento tendo como base a reflexão eu não vou fazer escolhas adequadas e se eu não faço escolhas adequadas eu sou responsável por todas essas escolhas e essas escolhas vão me gerar consequências é lógico isso é da lei mas a lei simplesmente entendida agora se eu sinto amor por essas leis porque eu sei que é somente assim é que eu serei feliz então o que que eu faço eu vou fazer esforços para fazer exercício de discernimento vou refletir os prós e o contras de uma atitude que eu vou tomar para que eu faça a melhor escolha possível uma escolha consciencial porque eu quero ser um ser consciencial primeiro pilar eu reflito porque eu quero me tornar um ser consciencial reflito sobre a lei na prática na minha vida para que eu exercitando o discernimento eu possa fazer uma boa escolha ser responsável por essa escolha amorosa justa e caridosa e aí ter como consequência o amor a justiça e a caridade para mim mesmo para com o meu próximo então é todo um movimento que nós vamos trabalhar de uma forma viva com as leis para que elas sejam amadas e praticadas por vontade não porque o presidente do centro mandou porque o facilitador do estudo falou que é importante porque eu espírito imortal escolhi entendi entendi o que foi explicado e escolhi viver assim esse é o terceiro pilar o estímulo a prática das virtudes do método o quarto pilar é estimular a aplicação do conhecimento objetivo abordar como aplicar o que se reflete na própria vida de modo que haja um sentido existencial e consciencial nos estudos reflexivos visando a superação por meio da verdade dos três níveis de ignorância o de não saber a verdade o de não sentir a verdade e o de não vivenciar a verdade esse pilar ele é o coroamento de todo o processo para sermos seres conscienciais não basta nós sabermos a verdade o próprio Cristo nos ensinou isso ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o saber é o conhecimento intelectual do intelecto nós vamos ser convidados a aprofundar em reflexões para sentir a verdade em nossos corações conhecereis a verdade tudo começa no conhecimento cognitivo intelecto mas não para no conhecimento intelectual quando nós paramos no conhecimento puramente intelectual nós estamos apenas superando o primeiro nível de ignorância o nível de não saber a verdade agora se eu sei da verdade mas eu ainda não trouxe essa verdade para o coração vai haver transformação na nossa vida na minha vida se eu fizer isso não por quê porque somente sentindo no coração o amor profundo por aquela verdade é que eu vou entrar no terceiro movimento que é vivenciar a verdade como um triângulo as bases do triângulo é o conhecimento e o sentimento e a vivência da verdade é o topo desse triângulo dessa tríade então esse é o grande compromisso do pilar da aplicação eu quero me tornar um ser consciencial como eu quero me tornar um ser consciencial eu crio o hábito da reflexão eu crio esse hábito da reflexão para que eu possa sentir um amor profundo pelas leis porque elas existem para que eu seja feliz como eu sinto esse amor pelas leis o que que eu quero fazer na minha vida eu quero praticar isso na minha vida é fácil não não é fácil é difícil e aí é também não porque facilita muito a nossa vida agora é preciso um amor muito profundo a lei do trabalho para que isso tudo seja feito sim sem um amor profundo a lei do trabalho ninguém se torna um ser consciencial não é possível então isso que é a aplicação do conhecimento ter o trabalho de refletir diariamente várias vezes ao dia as leis divinas em nossas vidas por isso que não é só lá uma hora e meia duas horas por semana no centro espírita é o tempo todo o método reflexivo consciencial ele é sobretudo para ser aplicado na nossa vida diariamente aplicando esses pilares todos como nós falamos estão todos baseados nas leis divinas nós vamos tornar a nossa vida muito mais suave muito mais leve como ensina Jesus o meu jugo é suave o meu fardo é leve porque o jugo dele são as próprias leis a própria lei de amor justiça e caridade o jugo é suave o fardo é leve o fardo é de praticar a lei do trabalho para progredir não há progresso intelecto moral sem trabalho trabalho árduo mas esse trabalho é o jugo suave o fardo leve que nos repleta de contentamento oi Saulo lembra aqui que o método é um ciclo é um círculo virtuoso e contínuo há uma continuidade os quatro pilares eles criam esse círculo virtuoso o tempo todo sendo exercitados para que a pessoa possa realmente construir esse ser consciencial que ela quer ser este pilar tem como base as questões 919 e 919a de o livro dos espíritos que tratam de um método prático para melhorarmos a nós mesmos por meio do autoconhecimento todos nós conhecemos no movimento espírita a questão 919 e 919a quem participa de estudo pelo menos conhece o santo gostinho coloca nessa questão um método que ele utilizava para desenvolver as virtudes cristais no método reflexivo consciencial nós trabalhamos o tempo todo dessa forma com método prático para melhorarmos a nós mesmos por meio do autoconhecimento porque lá as leis vão ser sempre trazidas para as nossas vidas de uma forma bem prática possível de ser analisada a obra que está sendo lançada a introdução o estudo reflexivo da doutrina espírita ela é uma obra basilar como dentro do processo do método reflexivo porque ela trata de várias questões de dilemas humanos por exemplo quem sou eu qual a razão do sofrimento por que existe sofrimento como que eu posso me libertar do sofrimento e outras questões que são dilemáticas do ser humano sempre focados no autoconhecimento quem ler a obra vai perceber que toda ela é focada no autoconhecimento assim como as demais do programa de estudo sistematizado que nós vamos apresentar à tarde o método reflexivo consciencial tem esse enfoque de trazer as questões de maneira prática de modo que os interessados na autotransformação possam refletir a melhor maneira para poderem realizá-la Santo Agostinho coloca o método dele cada um de nós podemos utilizando das orientações do mentor criar um método prático seu de acordo com as suas possibilidades o importante é o exercício de autoconhecimento como a pessoa vai fazê-lo é de foro íntimo de cada um mas sempre trazer tudo o que se estuda de forma prática em nossas vidas agora vamos ver as bases do método reflexivo consciencial como que nós chegamos ao longo desses anos como nós dissemos pela prática pelas intuições nesse método o método reflexivo consciencial foi sistematizado de forma didática no âmbito do projeto espiritizar da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso mas as suas bases são milenárias conscienciais é magistral como um ela é utilizada na hora das suas conversas é o método mais no método dialético ele vai construindo na narrativa o diálogo Kardec em todas as obras básicas utiliza esse método o próprio livro dos espíritos é concebido com método dialético vejamos alguns apontamentos com relação a uma eutica socrática Sócrates filósofo grego nasceu em Atenas em 469 a.C. e desencarnou em Atenas em 399 a.C. é um dos espíritos da codificação considerado por Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo precursor da ideia cristã e do espiritismo Sócrates desenvolveu um método próprio a maiótica é uma espiritual ao ser humano o autoconhecimento é um método ou técnica que pressupõe que a verdade está latente em todo o ser humano podendo aflorar aos poucos na medida em que se responde a uma sequência lógica de perguntas a maiótica consiste portanto em fazer perguntas e analisar as respostas de maneira sucessiva até chegar a verdade ou a contradição do enunciado ela estimula o pensamento a partir daquilo que não se conhece ou seja da ignorância para se encontrar o conhecimento por isso a sua famosa frase eu sei eu só sei que nada sei Sócrates dizia que todos carregam dentro de si o saber sem saber o questionamento traz a reflexão e compreensão do que é real isso é tão significativo que a tarde nós vamos colocar uma um depoimento enviado pela Roberta da da feente da da região de feente de 16 eu não decoro os nomes de sinope a região de sinope exatamente isso que Sócrates diz aqui nós vamos colocar a experiência prática nos mandados espontaneamente já tem uns dois anos mas essa experiência nós vamos colocar na nossa exposição da tarde porque mostra exatamente o que Sócrates diz aqui todo ser humano carrega dentro de si o saber sem saber a doutrina espírita é uma doutrina como o próprio Kardec diz ela é uma o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe ele é milenar ele está de alguma maneira nas nossas consciências o que é fundamental no estudo é despertar isso tudo então a maiântica socrática foi utilizada para conceber o método reflexivo consciencial porque é a base para que nós possamos aprofundar o saber em nós e tomar contato com as coisas que de alguma maneira nós já aprendemos às vezes até no mundo espiritual e que nós não sabíamos que sabíamos nós vamos ver nesse caso de um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar da doutrina espírita e estudaram a presença amorosa de Deus em nossas vidas e continuam os estudos sem nunca ter ouvido falar da doutrina espírita mas à tarde a gente fala mais sobre esse caso Sócrates conduzia a maiótica em duas etapas na primeira levava o interlocutor a duvidar do seu próprio saber sobre determinado assunto revelando as contradições presentes em sua forma de pensar normalmente baseada em valores e preconceitos sociais o programa de estudo que nós vamos apresentar à tarde ele já começa com questionamentos para a pessoa ver até onde ela sabe ou até onde ela não sabe do conteúdo que vai ser aplicado na segunda levava o interlocutor a vislumbrar novos conceitos novas opiniões sobre o assunto em pauta estimulando a pensar por si mesmo então a segunda parte do estudo reflexivo é a que nós vamos no programa que nós temos desenvolvido é a reflexão doutrinária então a pessoa ela primeiro ela xerca o que ela sabe o que ela não sabe do conteúdo e depois ela estuda o conteúdo com base nas orientações das obras básicas e das complementares idôneas nós usamos o adjetivo idôneo até para distinguir daquilo que não é idôneo que tem muito no movimento espírita como o Carlos bem colocou na sua exposição e que é colocado como complementar mas não é na verdade nós estamos precisando cada vez mais adjetivar as coisas porque há muito joio misturado ao trigo então a pessoa aprende a desenvolver esses novos conceitos com base no conhecimento doutrinário que ela vai adquirindo no estudo a auto reflexão expressa o noci t y não sei se é assim que se pronuncia acho que é not note t y conhece a ti mesmo propõe que o ser humano busque as verdades universais que são o caminho para a prática do bem e da virtude isso que dizia Sócrates o grande compromisso é o conhece-te a ti mesmo até foi colocado em um livro dos espíritos questão 919 exatamente fala sobre isso e a 919a Santo Agostinho dá o método dele então é esse conhecer a si mesmo o autoconhecimento com base na verdade para que nós possamos nos iluminar com a verdade os dois primeiros pilares do método reflexivo consciencial é realizado utilizando-se a maieutica socrática por meio dessa técnica é que se chega ao terceiro pilar ou seja a prática das virtudes cristãs de modo a se cumprir as leis divinas as virtudes cristãs o terceiro pilar ele é sobretudo focado nas perguntas conscienciais de Jesus na 625 do livro dos espíritos quando Allan Kardec pergunta qual o espírito mais puro que Deus colocou sobre a face da terra para ele servir de guia e modelo e a resposta é mais sintética do livro dos espíritos Jesus nos mostra a dimensão desse espírito para todos nós o grande modelo e guia da humanidade ninguém se igualou a Jesus conforme diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz a sua proposta foi uma proposta sobretudo vivida profundamente por isso ele é a grande referência para todos nós não é possível desenvolver as virtudes cristãs sem a referência do Cristo e se nós observarmos por todo evangelho de Jesus ele faz perguntas conscienciais por que nós chamamos as perguntas de Jesus de perguntas conscienciais porque não são perguntas quaisquer são perguntas do modelo e guia da humanidade para com o objetivo de despertar a consciência não apenas do interlocutor naquele momento histórico mas de despertar a consciência de todos de todos aqueles que ele é o modelo e guia não há uma pergunta no evangelho de Jesus que foram registradas que são fortuitas no encontro da comunicação nós fizemos uma exposição de uma hora e meia sobre as perguntas conscienciais de Jesus hoje nós vamos só fazer um breve relato só uma informação essa palestra já está disponível Lieber ainda não está em edição é um material que nós estamos trabalhando em que nós fizemos reflexões sobre várias perguntas conscienciais de Jesus e como aplicar essas perguntas nas nossas vidas esse material vai estar oportunamente sendo colocado no site e vai se tornar oportunamente um seminário só sobre as perguntas conscienciais de Jesus e posteriormente nós também produziremos uma obra com essas perguntas vamos só ver algumas das questões que o Cristo coloca e qual é o significado delas bem rapidamente por causa do nosso tempo foi Jesus o nosso mestre modelo e guia o maior estimulador a prática das virtudes por meio do seu método peculiar de se comunicar por meio de perguntas conscienciais nos relatos nos relatos que temos do evangelho vemos nos seus sermões nos encontros terapêuticos de Jesus com as várias pessoas que o buscavam ou que ele buscou por algum motivo o mestre fazendo perguntas com o objetivo dessas perguntas Jesus como espírito crístico ao fazer isso quis alcançar a consciência daquele com que se comunicava para que o interlocutor pudesse refletir de forma profunda a pergunta é claro que nem todos que ouviram as perguntas de Jesus fizeram reflexões naquele momento histórico mas em algum momento aquele espírito imortal fez a reflexão a cérebre pergunta que ele faz a Judas amigo aqui vens Judas não fez a reflexão naquele momento daí o que ele fez com o próprio Cristo daí o suicídio logo em seguida mas ao longo do tempo tem uma mensagem um encontro de Judas com Humberto de Campos em que ele narra toda a trajetória dele de despertamento depois do suicídio depois da traição e do suicídio até culminar na experiência como Joana Dark em que ele realmente entende o significado da pergunta consciencial amigo aqui vens para todos nós essa pergunta ela pode ser feita aqui nós estamos indo a Jesus nós estamos indo realmente para vivenciar a sua doutrina a colocá-lo realmente em nossas vidas como modelo e guia ou nós estamos simplesmente imitando o Cristo vejamos algumas das perguntas trata-se de um convite e convocação do guia e modelo da humanidade para que a pessoa pudesse olhar-se com a virtude da verdade que horas que eu termino meio-dia falta cinco minutos vou usar os cinco minutos o tempo urge vejamos vamos fazer o seguinte porque nós vamos entrar são perguntas tão conscienciais tão profundas que nós vamos deixar para o primeiro momento da tarde reflitamos sobre algumas das perguntas conscienciais que Jesus nos faz vendo o sentido profundo delas e que mensagem elas nos convidam a refletir então é esse conteúdo que nós vamos iniciar as duas horas aqui então estejam aqui em ponto se vocês quiserem ver as perguntas conscienciais de Jesus e que nós vamos ver as perguntas as perguntas